Música Hoje celebramos, hoje dia 26 de julho, celebramos os dias de Santa Ana e São Joaquim, pais de Maria Santíssima. Ana e Joaquim eram um casal já de idade avançada, que não tinha filhos. Naquela época isso representava uma vergonha, já que toda esposa judia esperava que dela nascesse o Salvador e a esterilidade causava sofrimento e constrangimento, por significar que ela não dispunha das condições para servir de veículo aos desígnios de Deus. Porém, eles não desistiram. Permaneceram anos em oração, até que Ana engravidou. Não se sabe muito sobre a vida deles. As poucas informações são descritos. Mas sabemos que ao nascer, Maria não só tirou dos ombros dos pais o peso de uma vida estéreo, mas ainda os recompensou pela fé, ao ser escolhida para, no futuro, ser a mãe do Filho de Deus. A princípio, apenas Santa Ana era comemorada. E só a partir de 1584, São Joaquim passou a ser cultuado em datas completamente diferentes. Mas no ano de 1913, a igreja determinou que os avós de Jesus Cristo deviam ser celebrados juntos no dia 26 de julho. E agora, pedindo a intercessão de Santa Ana e São Joaquim, nós vamos rezar pelos nossos avós. Vamos também pedir a intercessão deles para a nossa vida. Vamos rezar com fé? Santa Ana e São Joaquim. Senhora Santa Ana, foste chamada por Deus a colaborar na salvação do mundo, seguindo os caminhos da providência divina. Recebeste São Joaquim por esposo. Desde vosso matrimônio, vivido em santidade, nasceu Maria Santíssima, que seria a mãe de Jesus Cristo. Alcançai-nos a alegria de viver fielmente na igreja de Cristo, guiado sempre pelo Espírito Santo, para que um dia, após as alegrias e sofrimentos desta vida, mereçamos também nós chegar à casa do Pai. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Santa Ana e São Joaquim, rogai por nós.